Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês um vazamento, será que é um vazamento? Squad Busters na vida real em Los Angeles com o ator do Thor? Que loucura, se liga só! É rapaziada, a gente tá vendo aí, o site apareceu, vazou! Tá na tela pra vocês agora, esse site gringo, New York Post, que postou algumas imagens muito interessantes. Vazou o Chris Hemsworth, que é o nosso queridíssimo Thor, ele aparecendo em Los Angeles com outros artistas, outros atores e atrizes, fazendo encenações, eles dizem até de Clash of Clans, mas não é bem Clash of Clans, é Squad Busters, meus amigos! Exatamente, o Chris Hemsworth, que é o Thor dos Vingadores e também aí com outros artistas, como o Dolph Langer, que é o Nereus do Aquaman e também o Ivan Drago do Rock 4, exatamente, mano! Além dele tava também a Christina Ritchie, que fez Merlin de Vandinha e também a própria Vandinha, de Família Adams, além de Auli e Carvalho, que é a Moana, fez a Moana, e o Will Arnett, que fez Catatouille, Lego, Tartarugas Ninja, fez muita coisa com voz, né, de animações, e também um cara muito engraçado, que é o Ken Jeong, que fez Vingadores, mas ele foi muito conhecido aí fazendo o japonês brabão, o asiático brabo do Se Beber Não Case, mano, incrível e muito engraçado! E aqui ele tá num personagem que também é muito engraçado! A gente tá vendo algumas fotos aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas fotos deles lá em Los Angeles, lembrando que recentemente a Paula fez algumas postagens indo pros Estados Unidos e estava em Los Angeles! Ah, meu amigo, faz sentido, né? Com o lançamento global de Squad Buster se aproximando, faz todo sentido essas imagens vazarem do set de filmagens desses atores e atrizes encenando aí alguns dos personagens. Vamos dar uma olhada aí, a gente vê o Chris fazendo o Bárbaro, né, o Chris que é o Thor, o nosso Thor, vestido de Bárbaro, também além dele aí também tinham como Bárbaro o nosso humano ali, e o Dolph Lundjer, que eu vou chamar aqui de, carinhosamente, de Vandrago do Rock 4, que é brabíssimo, mas também fez o Aquaman, claro. E aí, mano, o Chicken, a galinha, é nada mais nada menos do que o nosso humano ali, o Ken Jeong, que também aparece ali junto com outros personagens icônicos, como a bruxa, que é a Christina Ritchie, que a gente falou aqui também, que faz personagens sombrios na vida real, na vida real, não, na ficção, em Hollywood, acabou fazendo a bruxa, faz todo sentido, né? Essa briga toda lá em Los Angeles, eu não consegui identificar onde foi lá em Los Angeles, mas a gente sabe que Los Angeles é a cidade, eu morei lá, inclusive, é a cidade de Hollywood, mano, o negócio é doideira, lá é que são feitos os filmes, todas as filmagens, e a gente vê aí em Los Angeles, todos esses artistas fazendo a encenação de Squad Busters. O que vai acontecer, se é um comercial, se é um filme, o que será, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que eles fizeram aí gravações do Squad Busters, e não do Clash of Clans, como falavam aí a galera nesse site New York Post. Eu vou tentar encontrar outro site, se eu encontrar, eu coloco aqui também pra vocês irem vendo também. Mas eles estavam vestidos aí de estrelas, de outras estrelas, vestidos de personagens do Squad Busters, que está pra lançar dia 29 de maio, galera. Isso mesmo, então tá chegando. E você, o que achou dessa novidade dos personagens do Squad Busters na vida real? E aí, se empolgou? Quer ver o Thor vestido de bárbaro? E os outros personagens também? O que mais você quer ver? Imagina uma versão dessa aqui no Brasil? Comenta aí o que você achou dessa novidade, e se você curtiu essas imagens do Squad Busters na vida real. Tamo junto, mais um vídeo pra vocês do Bruno Clash. Não esquece de se inscrever no canal, e, é claro, compartilhar com seus amigos, mandar essa notícia pra todo mundo. Tamo junto, comenta aqui o que você achou. É nóis, um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho